Olá, hoje viemos conhecer Ilha Bela, agora mesmo estamos na Praia da Miúda, em frente à Ilha das Cabras. Nesse vídeo a gente vai mostrar cachoeira, praia, trilha, fica até o final do vídeo que a gente vai tentar resumir o máximo e mostrar o máximo pra vocês. Acordamos muito cedo para poder pegar balsa sem fila, ainda mais porque fomos em feriado e sem horário agendado. Nos dias úteis, os automóveis são R$19,00 e em fim de semana R$28,50. Se faz com hora marcada, já que o valor fica mais caro, mas sinceramente não acho que seja necessário estar agendando. Até porque é bem rápido, as balsas entram e saem praticamente. Para pedestres e ciclistas é gratuito. E a nossa aventura começa aqui desde a balsa em São Sebastião, atravessando pra chegar em Ilha Bela. O trajeto é bem rápido e dá pra aproveitar a maravilhosa paisagem da ilha. E à medida que vamos ficando mais perto e dependendo da hora, dá pra ver as nuvens no meio das montanhas e os raios do sol aparecendo. Já chegando na ilha, é bom ter um roteiro pronto para saber o que vai fazer. Porque a ilha é bem grande e tem muita coisa pra fazer. Nós decidimos começar pela parte norte e ir descendo para o sul. Nossa primeira parada foi o mirante da Praia dos Barreiros. Dela dá pra ver São Sebastião. É um lugar muito bonito e eu aconselho você ir o mais rápido possível. Porque se você quer tirar foto no letreiro, tem que ser rápido. Porque as pessoas chegam e você não consegue. Música Depois fomos a caminho da Praia Jabaquara, a última praia do norte que dá pra fazer de carro. Só tem uma parte no finalzinho que é de terra, mas dá pra passar tranquilamente. Depois dessa praia, tem outra praia, tipo a Praia da Fome. Mas só tem acesso de barco e a trilha que são quase duas horas. Se você for de barco, tem que esperar a maré subir. Música Essa praia, ela fica na parte norte de Ilha Bela. Essa praia chama Jabaquara. Então, gente, pra vocês virem, você faz uma trilha. Sim, é claro, normal. A estrada é de terra. Aí quando a gente chegou aqui, a gente viu esse riozinho. A água é super transparente. E o riozinho faz o caminho com a praia. Música E o riozinho faz o riozinho. Estamos fazendo essa trilha pra ir pra praia da Patuíba. E uma coisa legal dessa praia é que o estacionamento é gratuito, diferente dos outros. Música Música Lembrando, gente, que a gente acabou de sair da praia. Por favor, tragam repelente. Porque os animais aqui são ninja. Sinceramente, sobre os borrachudos, gente, a gente só teve picada na primeira praia que foi a Jabaquara. Mas eu creio que foi por conta do horário e porque essa praia, ela é mais afastada das outras. Mas você passando repelente com antecedência, resolve sim. E uma dica, compre repelente na farmácia. A praia de Pacuíba é uma praia com águas tranquilas e bem vazia, com pouca estrutura. O que faz um lugar mais maravilhoso. Pra quem gosta de praias mais vazias, de como é nosso caso. Música A nossa terceira parada também precisa de fazer uma pequena trilha, mas com fácil acesso. Estamos na Praia da Armação. Essa praia tem uma lenda que os marinheiros traziam as baleias pra cá, tiravam o olho, que naquele tempo era muito valioso, creio que até hoje é, e desonçavam as baleias. Dizem que aqui nessa praia tem alguns vestidos de ovo. Eu vou procurar pra você aqui, tá? Música A Praia da Armação já é uma praia mais movimentada, mas com infraestrutura e quiosque. Só que ela é não tanto para banho, porque ela tem muitas embarcações. E em épocas de muito vento, ela é utilizada para escola de vela. Que igreja mais bonitinha que tem aqui na Praia da Armação. A Capela Imaculada da Conceição é um importante local religioso para os moradores da Praia da Armação. É um exemplo da arquitetura colonial brasileira. E a fachada da capela é bem simples, com uma porta de madeira e uma janela em arco. Aqui estamos na Pedra do Sino. Essa praia, ela é conhecida porque no século XVII os piratas queriam invadir na madrugada. Então, alguém bateu na pedra, foi um barulho bem semelhante, um sino. Então, por isso que ficou esse nome. Música A Praia do Sino, também conhecida como a Praia da Garapocaia, é uma bela praia localizada no norte de Ilha Bela. É conhecida por suas águas claras e cristalinas, areia branca e fina e vegetação exuberante. Música Essas pedras, elas são conhecidas pelas pedras que cantam. Porque quando bate uma na outra, elas fazem barulho de sino e também de instrumento musical. Então, essas pedras são bastante famosas. Tem um letrário ali que fala um monte de coisa sobre essas pedras. É interessante de pesquisar. Música Que praia mais linda, sem onda, essa praia de Barrette. E olha, um estacionamento é super fácil e de graça, né, meu Deus? Um estacionamento é bem aqui mesmo e em frente com a praia. Música A Praia de Barreiros é a última praia da parte norte de Ilha Bela que fomos ver. Na parte norte, tem ainda outras praias a visitar. Mas são muitas e tivemos que escolher as que achamos melhores. Ela é uma praia intensa e tranquila localizada na parte norte de Ilha Bela. Ela é conhecida por suas águas calmas e é fácil acesso para estar tão perto do centro histórico. A praia é cercada por morros e coqueiros que criam uma paisagem desilumbrante. Antes de ir para as praias da parte sul, que são consideradas as mais bonitas, decidimos fazer uma parada para conhecer o centro histórico e uma das cachoeiras mais conhecidas da região, pelo seu fácil acesso e assim fugir um pouco do sol forte do meio-dia. Música O centro histórico de Ilha Bela, fundado em 1502, também conhecido como Vila, guarda séculos de história entre suas ruas de paralelepípedo e casas coloridas. A vila foi palco de batalhas entre indígenas, coloniais, jesuítas, piratas, servindo como uma base militar durante o período colonial. Inclusive, a primeira vila foi incendiada pelos indígenas, quando se rebelaram contra os portugueses, expulsando os da ilha. Música Gente, olha que curiosidade. Essa igreja foi construída no século de 1806 e foi construída pelos escravos. E imagina o material dela. Foi pedra, rocha e óleo de baleia. Eu tô de boca aberta. O Museu Náutico de Ilha Bela é um importante centro de pesquisa e divulgação da história, da navegação dos naufrágios da região. Música Hoje, a vila é um lugar charmoso e vibrante, com lojas, restaurantes e bares, que atraem visitantes de todo o mundo. Passear pelas ruas e sentir a brisa do mar e apreciar a arquitetura colonial é como viajar no tempo e mergulhar na rica história de Ilha Bela. Música A Rua do Meio é um ótimo lugar para passear e fazer compras. A rua abriga variedades de lojas, desde boutiques de roupas, lojas de souvenirs, até livrarias e galerias de arte. Há também uma variedade de restaurantes, servindo culinária de todo o mundo. A Rua do Meio também é um ótimo lugar para se divertir à noite. A rua abriga vários bares e cafés, muitos dos quais oferecem música ao vivo. A rua também é um palco diverso de eventos ao longo do ano, como carnaval e festival do ano novo. Definitivamente, é um lugar imperdível para quem visita Ilha Bela. A ciclovia é um caminho pavimentado de 8 km, que liga a balsa, onde você pode alugar bikes até o centro histórico da cidade. A ciclovia segue pela orla, passando por várias praias e oferece vistas deslumbrantes do oceano. É uma ótima maneira de explorar a ilha. Gente, viemos conhecer a Cachoeira Água Branca. Essa cachoeira não é permitida tomar banho, mas tem uma vista muito bonita, mas tem uns poços ao lado da cachoeira que é permitida tomar banho e a gente vai. É uma das cachoeiras mais populares da ilha, devido a sua fácil acessibilidade e a beleza natural, inclusive, como é tão perto e tão alta, dá para ver desde alguns pontos da cidade. A Ilha Bela é gigante, então, cada dia do ano, praticamente, é uma cachoeira para a gente conhecer. Essa cachoeira aqui, o estacionamento é gratuito e a entrada é gratuita. A gente está aqui no nome lá, só para dar presente aqui dentro de mim. Já depois de sair da cachoeira, bem ao lado, a poucos metros caminhando, pode ir tomar banho nos poços, inclusive, pode deixar o carro no mesmo lugar. A entrada da trilha para os poços da cachoeira também é gratuita. A trilha completa, de nível fácil, vai parando em diferentes poços, sem nenhum tipo de dificuldade. E aconselho muito para fugir um pouco do carlosão da praia depois do meio-dia. Inclusive, é uma ótima opção no horário da tarde, porque as praias ficam mais lotadas. Gente, estamos aqui no primeiro poço. Vamos ver os outros, mas vamos experimentar esse aqui primeiro. Esse aqui é o segundo poço. Esse eu não vou entrar, mas eu vou entrar no pronto. Agora a gente vai fazer uma trilha para fazer o terceiro poço. Dizem que é uma trilha pequena, né? Vamos ver com a gente. Dizem que é uma trilha pequena, né? Além do quarto poço, tem uma cachoeirinha muito linda e uma borda infinita, como uma vista para o mar maravilhosa. Caso vocês queiram fazer uma trilha mais radical para ter uma vista panorâmica incrível de Ilha Bela, faça a trilha Pico do Baepi. Olha que vista panorâmica mais linda que a gente está vendo aqui. Já no segundo dia, fomos fazer a parte sul, começando pelo mirante Piúva, um mirante natural que oferece vistas deslubrante do canal São Sebastião e a Ilha das Cabras. Olha, nessa praia do moinho, a gente vê os peixes assim, ó. Eu estou aqui de água e já dá para ver. Ele vai gravar agora, olha. A Praia das Pedras Miúdas é um ótimo lugar para nadar, tomar sol e praticar esportes aquáticos, como caiaque e estandar. Inclusive, a tradição é dar volta na ilha de caiaque, então a gente não poderia de fazer. Como a praia é bem tranquila, dá para fazer. Paramos na parte sul da ilha para poder tentar ver a famosa estátua de Neptuno embaixo da água, mas com o snorke não conseguimos achar, mas vimos alguns peixes bem bonitinhos. Com águas cristalinas e calma, a Ilha das Cabras é ideal para mergulho e snorke, permitindo aos aventureiros explorar a rica vida marinha que habita nos seus recifes. No século XVI, com a chegada dos colonizadores portugueses, a ilha passou a ser utilizada para a criação de cabras, que originou seu nome. Durante esse período, a ilha também serviu como ponto de apoio para os piratas e contrabandistas que atuavam na região. Chegando a uma das praias com mais histórias e, ao mesmo tempo, uma da mais linda da parte sul da ilha. Gente, estamos aqui na Praia Feiticeira e essa praia tem uma linda. Dizem que essa mulher tinha um tesouro escondido e ela pediu para, se não me engano, os escravos ajudar a guardar esse tesouro. E, em seguida, ela matou todos eles para ninguém saber onde é que estava. E, com certo tempo, ela ficou meio que doente, eu acho que doida. Então, eu acho que internaram ela e, depois disso, ela sumiu. Entre o Pierre e a Praia Feiticeira, tem um pequenininho rio onde as pessoas gostam de tirar água salgada. Mas, fica até o final do vídeo que vou mostrar para vocês a cachoeira que achei mais linda na nossa viagem. Eu estou em frente à casa da feiticeira. Olha que vista maravilhosa que ela tinha. Eu estou em frente à casa da feiticeira. Além das lendas, é claro, a Praia da Feiticeira é uma praia muito linda e possui uma boa estrutura, como restaurante, bares e quiosques. Estamos na Praia do Julião. Essa praia é onde tem piscinas naturais, porém, como está muito cheia, não dá para gravar. Mas, por conta das pedras, ela faz com umas piscinas bem legais de piscina. Agora, vamos fazer a trilha do Veloso. Acabamos de chegar aqui na Cachoeira. A trilha é de 30 minutos, de médio para fácil. Vale muito a pena vir conhecer. Eu não coloquei tanto expectativa. Mas, quando eu cheguei aqui, já tirei a roupa e já entrei porque está maravilhoso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.